Salve rapaziada, aqui é o Niz, dessa vez galera, estou aqui no CSGO.net Com 8 dólares aqui no site, na cotação atual do dólar, isso aqui vai dar mais ou menos uns 30, 32 reais Aqui no site, é uma graninha boa pra apostar aqui no site, dá pra ter um lucro legal com essa grana aqui E hoje essa é a meta, vamos profitar muito aqui no site, porque hoje a gente é de abertura de caixas Aqui no CSGO.net, mano, são 4 horas da manhã E eu tô aqui fazendo vídeo abrindo caixinhas no CSGO.net, cara Eu vou abrir muitas caixinhas aqui no site, beleza? E se você também quer apostar, aproveita que o site tá com 30% de desconto em todas as caixas aqui no site E ainda por cima que lançou meu novo código de bônus de 25% de salda mais aqui no site pra vocês Que no caso é o Ninja 11, cara Sim, se você utilizar ele, você vai ganhar 25% de bônus E os 100 primeiros que utilizarem vão ganhar uma glockzinha de 5 reais É muito linda essa glock Beleza? E, Ninja, como é que eu ganho essa skin de 11 reais? De 5 reais? Mano, é muito simples Entra aqui no CSGO.net, faz o login com a sua Steam Clica aqui no verdinho E aqui você digita Ninja 11, cara Vai dar 25% de bônus Depois você clica aqui, ó, em recarga de saldo E aqui você deposita pro cartão de crédito, débito, voucher, bitcoin O site aceita até skin em CSGO Ou seja, se você tem aquela skin que não utiliza mais Tenta apostar aqui no site, vai que você sai com uma melhor, tá ligado? Ou se você quiser depositar por boleto, clica aqui em envia de 2API Clica na opção boleto E aqui você digita Ninja 11 pra dar os 25% de bônus pra você E o valor que você quer, 1 euro 2 euros, 20 euros, 200 euros, 3 euros O valor que você quiser, o site aceita Lembrando que esse valor aqui é em euros 1 euro na cotação atual pro real Ele vai tá mais ou menos uns 4 reais e 50 Então se você digitar 1 aqui Você vai tá deposição de 4 reais e 50 Depois é só clicar aqui em recarga de saldo Que o site vai gerar um boleto E é só você pagar entre 1 a, no máximo 2 dias O saldo cheio aqui no site pra você Com os 25% aplicado, fechou? Agora Ninja, como é que eu ganho essa skin de 5 reais? Mano, é muito simples Se você utilizar o Ninja 11 aqui no sessigo.net Preenche o formulário aqui da descrição Do sorteio de uma OP Headline de 100 reais E pros 100 primeiros formulários feitos e válidos Eu vou mandar uma Glock 18 partido de 5 reais Ou seja, se você utilizar o Ninja 11 Você vai ganhar 25% de bônus Vai participar do sorteio da OP Headline E de brinde você vai ganhar uma Glock 18 partido Não é sorteio, rapaziada Se você usar o Ninja 11 e foi um dos 100 primeiros Você vai ganhar sua Glock 18 partido Ninja, eu vi que lá no formulário que tava na descrição Você pede um print Confirmando que já utilizei o Ninja 11 Que print é esse que eu não sei? Mano, eu vou explicar pra vocês Tem gente que não sabe, beleza? Quando você utiliza um código aqui no site Você tenta digitar ele de novo Em vez de aparecer valor do bônus 25% Fica aparecendo que o código promocional já foi usado Eu já utilizei um outro código meu Que no caso foi o Ninja 1 Aqui ó, eu digito ele aqui ó Ninja 1 Aparece aqui ó O código promocional já foi usado Quando você digitar Ninja 11 Vai aparecer essa mesma coisa E aí você bate um print de tela cheia Mostrando o seu perfil ali do lado Que eu vou validar se você usou o Ninja 11 Se você for no 100 primeiros e realmente usou o Ninja 11 E aí eu vou mandar a glockzinha de 5 reais pra você Fechou? Se você quiser ver fotos dessa glock Me segue no Insta Meu Insta tá aqui na descrição Que eu vou postar uma foto de umas glockzinhas lá Que mano, tem glockzinha com adesivo de 20 reais Cara, sim mano Então tá top demais Então tamo com 8 dólares aqui no site Vamos partir pras aberturas de caixa Vou parar de enrolar vocês Mas eu tinha que dar esse aviso Beleza? Tamo na madrugada aqui abrindo caixas E pra começar, velho Eu vou começar abrindo Uma bitcoinizada Vou começar abrindo uma bitcoinzinha Uma só, cara 1,49 só Só pra aquecer Mano, passou bastante faca, velho Mano, se eu ganhar uma faca aqui com 1 dólar aqui no site Eu fico louco, velho Mano, vai ser muito top É, veio uma flame test 50 centavinhos 16 centavos só 7,14 Vou abrir uma CL, velho CL 4P A primeira caixinha foi só pra aquecer Rapaz, eu já abriu no caixa E aqui tem 300 pessoas online aqui no site Até que é bastante gente, cara Nossa, podia ficar naquela meca da Isleon Raider Eu vou arriscar mais uma dessa caixa aqui, velho 7 centavos só E eu vou arriscar mais uma Vamos ver o que que vem pra gente Nossa, veio quase uma SSG, cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá 1 centavinho só 5,56 Que tal a gente arriscar uma caixa um pouco mais cara Eu vou arriscar uma 1º de setembro, cara Vamos ver o que que vai vir pra gente Vamos lá, rapaziada Mas 15 é top, será? Hum, a 5,7 Essa aqui não paga, velho Mas ele é muito bonita, velho 19 centavinhos só 3,31 Vou arriscar uma caixa diferente, cara Vou sempre arriscar praticamente as mesmas caixas aqui no site Eu vou arriscar, sei lá Abrir uma Dambas Dambas, se eu não me engano, significa Babaca Ou algo assim Não sei, velho Vamos ver, arriscar Bom, até que 9, rapaziada Beleza Pode ser que pague bem, velho Vamos ver 2 dólares, beleza Deu 2,41 É, um profit de 1 centavo só, velho Mas beleza Também tem 1 centavo ainda Vou abrir uma CL4 Pode ser que a gente recupere Se vem alguma skin da raridade vermelha É uma boa A gente recupera um pouquinho de grana Mas é bem difícil Se fica na opinião Ficou, 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 ficou Ficou 64 dólares Mano do céu A gente lucrou muito 64 dólares de atajada Ficou Mano, eu Sério Eu pensei muito que ia passar E ficou, mano Nice demais, velho Falei, mano Estão dando vontade de abrir mais uma caixinha daquela Vou abrir mais uma Então, mano A gente começou o vídeo com 30 reais aqui no site E a gente vai finalizar com 70 dólares 70 dólares em reais Ainda mais 285 Então, de 30 reais A gente foi pra 285 Veio uma alpezinha Meu amor, rapaziada Muito, muito top Nice demais, velho Muito top, rapaziada Eu curti Demais Caraca, sobrou 2 centavos ainda Dá pra abrir Tem ponto bônus ainda pra gente abrir Pra quem não sabe Quando você abre qualquer caixa aqui no site Você acumula moedinhas amarelas Que dá pra você abrir mais caixas aqui no site de graça Por exemplo, dá pra você abrir a caixa dos jogadores profissionais Só as únicas que aceitam pontos bônus conforme a de pagamento Por exemplo Se eu for abrir uma caixa de 2 dólares 1º de setembro Aqui embaixo vai estar, ó Ponto de bônus que você ganha por abrir essa caixa Quando eu abro umazinha dessa aqui Eu ganho, sei lá, 1 centavo de 1 ou 2 centavos de pontos bônus E aí eu vou juntando Aí quando eu chego a 1,59 Eu já posso abrir uma do X-Dog E agora eu tô com 4,69 Eu vou abrir uma do Zills Uma do Zills bem tranquilo Depois eu abro uma do X-Dog Outra do Zills, cara Não sei Vamos ver como é que tá a do Zills, primeiramente Uma 1 pela abelhento Beleza 30 centavinhos só É de, tipo É meio que de graça Isso aqui, tá ligado Então o que vem aqui é lucro O que é recomendado Sempre que você abre esse tipo de caixa Você retira a skin que veio, tá ligado É tipo como se você já te deu essa skin Porque na verdade você botou grana pra abrir Essas caixas, né Beleza Eu vou Abrir uma safe house aqui Pra gente finalizar o nosso saldo aqui, cara Top, rapaziada Profitamos pra caramba, velho De 8 pra 64, velho Aquela caixinha ali, última ali Pô, muito top Mano, e foi a caixa de 2 dólares Ou foi a caixa de 79 centavos? Mano Foi a caixa de 79 centavos, rapaziada Vi uma Opinion North de 64 dólares Ou seja, muito top, rapaziada Nesse vídeo aqui Eu não vou solicitar nada Porque A Opinion North, se não me engano Já tem uma Hyper Beast Tipo Não vou solicitar Essa Alpizinha Tech N9ne Eu não curto muito Nem jogos de Tech N9ne Mas não vou solicitar nada Nesse vídeo Pra num próximo Solicitar algo top, beleza? Então É isso aí O videozinho Vai ficando por aqui Tamo ali junto Valeu Fui! E aí E aí E aí E aí E aí